A gente se preocupa muito realmente na época das férias, porque como as crianças precisam ficar, a gente tem que se antenar e procurar fazer atividades para eles que sejam prazerosas. Então a gente sempre procura fazer atividades de piquenique, de passeio de bicicleta, para que eles estejam também inseridos e que eles gostem de estar no momento aqui das férias. Nós temos no cardápio uma variedade muito grande de frutas, temos bolos também, entre outros sucos, vários sucos, sucos mistos, suco de frutas com hortaliças, tudo isso visando a ensinar a criança que comer bem é bom demais e que vai colaborar muito para a saúde dela. Nesse período de férias, nós buscamos sempre realizar atividades motoras e atividades de relaxamento. Então, em alguns momentos, as crianças realizavam atividades aqui na quadra, com os professores extras de esportes. Em outros momentos, buscamos sempre atividades de relaxamento no espaço do integral. O momento 1, a gente fez agora nesse período de férias. E é um momento para eles prestarem atenção na respiração e se concentrar um pouco. Então, eles param um pouco, respiram, se conectam um pouco com o corpo deles. E no final, eu coloco uma ampulheta, de um minuto mais ou menos, e aí eles ficam concentrados naquela ampulheta. Que aí, esse final é um exercício de foco para eles. Eu chego aqui de manhã e vou embora de noite. Eu venho aqui de manhã para o integral, brinco, lancho, depois se arruma, aí vai para a sala de aula. Eu gosto de brincar de queimada, de tica-tica, de pula-corda. Muitas brincadeiras legais. Eu gosto muito da criança. No período integral, nós dividimos as turmas por nomes, nomenclaturas. A turma do amor, a turma da bondade, da amizade. Fizemos um trabalho com eles e fazemos, né, durante o ano, sobre esses valores, que a gente acha importante cultivar nas crianças. E aí 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 E aí